Atum à Água Mesteçada Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer um prato económico e delicioso, Atum à Água Mesteçada. Para fazer esta receita vou usar os 5 ingredientes. 6 colheres de sopa de azeite 1 cebola grande cortada em rodelas meia lua 1 pimentão vermelho cortado em fatias finas 2 dentes de alho laminados 1 folha de louro 3 latinhas de atum em conserva de azeite bem escorridas 3 batatas médias com casca 2 a 3 ovos 20 azeitonas pretas Salsa picada Sal Pimenta preta Numa panela com água, coloque sal, as batatas bem lavadas e os ovos. Tape e depois deixe-a ferver. Deixe cozer durante 25 minutos. Passados 10 minutos, retire os ovos por uma tigela com água fria. Deixe cozer as batatas até que fiquem tenrinhas. Depois das batatas cozidas, retire-as com uma escumadeira para uma travessa e deixe arrefecer. Descasque os ovos. Descasque os ovos. E passe-os por água para tirar a casca. Com um cortador ou uma faca, corte os ovos em rodelas. Quando as batatas já não estiverem muito quentes, retire-lhes a pele. Corte as batatas em rodelas grossas. Entretanto, faça o refogado. Numa frigideira larga, leve ao lume o azeite, a cebola, o pimento, o louro e os anhos. Mexa e deixe refogar muito bem em lume médio até que tudo fique lourinho. O refogado junto ao ato. Tempere com sal e pimenta preta. Salteie tudo muito bem e, caso seja necessário, acrescente mais um pouco de azeite. Adicione a salsa picada e misture bem. Por fim, junte as azeitonas pretas e as rodelas de batatas cozidas. Envolva com cuidado para não partir as batatas e, caso seja necessário, separe as rodelas de batatas com o gato. Salteie mais um pouco até que as batatas absorvam os sabores. Sirva com as rodelas de ovo por cima. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e partilhar com os amigos. Bom apetite! Tchau!